E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Eric Modulo e hoje estou aqui também para trazer uma matéria interessante aqui no Point 21 Oficina, né? Na verdade, nesse posto aqui, o titular é o Tielão. Mas essa semana, o peixinho dele não passou muito bem. Ele precisou levar no veterinário porque anda meio gripadinho, sabe? Então eu vim aqui substituí-lo. E já que o assunto é hábito de leitura da moçada, temos que dar um rolezinho e conferir o que realmente eles andam lendo, hein? Vamos ver? Bom, o último livro que eu li foi O Nome do Vento. Foi legal o Nome do Vento? Bacana, bastante marcante. Você descobriu como ele chama, afinal de contas? Ou quem? Qual foi o último livro que você leu? A Cabana. A Cabana. Legal. E a história o quê? De uma barraca no camping? Não. Você gosta de ler bastante ou não? Não. Você não lê nada? Ah, de vez em quando. Por exemplo, dá um exemplo de uma coisa que você gosta de ler, sei lá, catálogo de cosméticos, por exemplo. Não. Eu leio livro mesmo. Ah, eu acho que leitura não faz muito parte do meu cotidiano, não. Não. Eu sou mais... Eu sou mais assistir um livro do que ler um livro. Assisti um filme do que ler um livro. Assisti um filme do que ler um livro. Assisti um livro, eu também não dá, né? Então você pega o livro, por exemplo, pra ver as figuras? É, provavelmente. Geralmente eu pego pra ver só as figuras. Só o interessante mesmo. Eu leio o começo básico ali no... Legal, né? Você tem quantos anos mesmo? Dezenove. E você não tem vergonha de falar isso pra suas professoras que estão te vendo, por exemplo? Não, eu tenho vergonha. Porque isso a gente aprende... Eu não aprendi, eu não tive esse aprendizado na escola de ter aquela leitura diária e tal. Você acha que faltou um incentivo, por exemplo? Faltou um incentivo. Eu posso te dar a partir de agora. Cara, lê lá, bicho. Lê lá, entendeu? E se o assunto de hoje é livro, claro que a gente teria que vir numa livraria. Porque se o assunto fosse carne, a gente iria no açougue, eu não é? Você é especialista em literatura infanto-juvenil. Os clássicos modernos, assim, desse segmento, por exemplo, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, vamos colocar aí junto Crepúsculo e outros parecidos, ainda vendem bastante? É... Harry Potter vende muito. Tem a grande vantagem de ter formado aí um público leitor de 10 anos atrás. Quem leu Harry Potter, quando tinha 9 anos, hoje é leitor, tá? Hoje é um grande leitor. Crepúsculo vende muito. É que Crepúsculo que é uma saga, na realidade, né? Vem muitos livros temáticos igual a Crepúsculo. Às vezes você não gosta de um livro, você tem que ler pra ver. É a mesma coisa comigo. Meu amigo me apresentou Harry Potter e eu comecei a ler. Agora eu terminei todos os livros, estou esperando os filmes pra ver. Eu acho que é um começo. Eu acho que é uma porta de entrada pra literatura, tá? Eu acho que ele lê, começa com Harry Potter e vai buscando mais. Mais conhecimento, um texto melhor, um texto mais elaborado, até chegar nos grandes clássicos da literatura. Eu gosto muito de aventura, assim, livro tipo Harry Potter, Nárnia, esses tipos de livro. Você tem filho? Eu tenho dois filhos. Um de 9 anos e um de 1 ano. Crepúsculo, Harry Potter, Crônicas de Nárnia. Você vai incentivar esse tipo de leitura também? Ele vai ler o que ele gostar. E se ele se interessar por ler, ele vai ler. Então se ele aparecer na tua casa um dia depois da escola de chapeuzinho de bruxo, você não vai nem ligar? Não me importo, não. Por favor, não cometa o erro de comparar Harry Potter a Crepúsculo. Por quê? Qual que é a grande diferença? A diferença é que Crepúsculo fala da insegurança da mulher e só disso. Ela fala da mulher dependente, frágil e uma mulher pequena, insignificante e fútil. Harry Potter fala do crescimento de um garoto que é órfão, que passou por dificuldades a vida inteira dele e que no final conseguiu superar. Você acha então que Crepúsculo é dedicado a uma mulher pequena, por exemplo? Você acha que faria sucesso entre as mulheres anãs, por exemplo? Não. Faria sucesso em qualquer mulher que tenha insegurança. Qual que você gosta mais dos dois? Harry Potter. Muito mais legal que Crepúsculo, por exemplo. Aquela história de um vampiro vegetariano não colou? Não. Então aquela história de pegar a vassoura e pular pela janela, tranquilo. Você gosta de ler? Mais ou menos. Como assim? Como é que é ler mais ou menos? Você lê metade da página e para, por exemplo? É, por aí. Você conhece alguma coisa da literatura portuguesa, sei lá? Muito pouco. O Fernando, aquele cara que é grande pessoa, você não conhece, não? Conheço. Eu gosto daquele autor português que morreu há pouco, que escreve um monte de história assim, com gosto difícil, é o Saramargo, né? Saramargo. Eu? Eu não leio quase nada. Nada? Nem lista telefônica? Tem um monte de número lá, super legal? Não. Dá um exemplo de um livro que você leu, então? A menina que roubava livros. Ótimo. Então, mas você não vai seguir o exemplo, pelo amor de Deus, né? Não. Você não gosta de Crepúsculo? Não. Mas você tem escrúpulos? Não, não tem. Você não tem escrúpulos? Nem sei o que é isso. Faz o seguinte, pega o dicionário, vai ler, você vai saber, então, tá bom? Tá bom, então. É provavelmente o que tá na moda ou o que tá realmente a faculdade pede. O pessoal dificilmente sai da área mesmo para ler outras coisas. Fica ali perto do goleiro ali e tal, né? É, exatamente. Eu gosto de ler horror, terror, vampiros, essas coisas. Ah, vai dizer que você leu a série Crepúsculo, Lua 9 e aí por aí vai... Inteira. É mesmo? O que você achou? Achei muito boa. Eu também gostei, principalmente daquela parte que eu descobri que existem vampiros vegetarianos. Vegetarianos é uma coisa que eu não sabia. Eu adorei essa ideia dele, de repente comer uma berinjela parmigiana, achei interessante. Por que ler essa obra? Ah, porque é bacana, é uma leitura que prende. Você acha que se a gente ler o Código Civil e outros problemas com a lei também é uma leitura que prende? Ah, não. O que você curte ler? Conta aí, cara. Notícia já, jornal, livros de vez em quando. Você curte mais jornal do que livro. Qual que foi o último livro que você leu aí, você lembra, cara? Aquele Crepúsculo lá. Crepúsculo e entre outros livros assim. Às vezes fala de coisa, drama, coisa difícil, tragédia. Você gosta desse tipo de leitura ou não? Nada muito bom, né? Mas a gente lê, né? Vou te indicar um, cara. Não sei se você já leu. História do Centenário Corintiano, só tragédia, cara. Você já viu isso aí ou não? Você nunca leu nenhum livro? Não, já na escola, vários. Diz um aí que você leu. E não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Como é que você conseguiu pegar, então, pra ler? Livro mais específico da minha área, assim, eu gosto de ler. E qual é a sua área? Eu faço fisioterapia. Ah, legal, bacana. Você machucou alguma coisa, parceira, não? Não. Ah, eu gosto de ler bastante literatura, Machado de Assis, essas coisas que eu acho bem legal. Até mesmo porque o curso de jornalismo, aí a gente precisa ler sempre, né? Já que você é estudante de jornalismo, encerra aqui pra gente a matéria. Diga seu nome e diz que a matéria acaba por aqui, para o Point 21 Oficina. Então, eu sou aqui, Glaucia Sato, para o Point 21 Oficina. Tchau, tchau.